assistimos a explosões a toda hora ao longo da minha carreira como engenheiro já fiz algumas mas conseguir compreender e controlar todo aquele poder isso já é outra história e por vezes bastante surpreendente é uma história que começa com os acidentes dos alquimistas medievais não façam isto em casa mas acaba por nos levar a uma descoberta crucial das forças da natureza forças que dominámos no bem e no mal explosivos que revolucionaram campos de batalha indústrias e engenharia para desvendar a história vou ler as palavras de estudiosos medievais vou visitar as antigas minas de Cornish isso é bastante pólvora e criar algumas das substâncias mais perigosas alguma vez vistas não pode subir mais que 18 graus centígrados é uma viagem que nos vai levar ao núcleo da matéria é um átomo dividido? sim e é o poder que pode desencadear esta é a história de como aprendemos a controlar as forças que sacudiram o mundo explosões explosões O registro pioneiro que temos de pessoas fazerem explosões consta num documento chinês que pode datar de dois séculos antes de Cristo. Descreve como os viajantes nas montanhas selvagens do Oeste eram ameaçados por criaturas da noite que mudavam de forma. Para assustar estas criaturas colocavam extensões de bambu nos seus campos de fogo. Os primeiros foguetes chineses. Este barulho que ouvimos é a umidade no bambu a transformar-se em vapor. Mas o bambu tem uma estrutura especial. Cresce em compartimentos fechados. Quando a umidade nestes compartimentos fechados começa a transformar-se em vapor, a pressão aqui dentro aumenta. Quando a água se transforma em vapor, quer expandir-se centenas de vezes. Mas não existe espaço suficiente, por isso a pressão acumula-se. A estrutura de bambu acaba por rebentar. Exploda. Assustar as criaturas da noite que mudam de forma. Usar explosões naturais como esta foi o primeiro passo na jornada do homem para controlar o poder explosivo. Começar por entender o processo para poder controlá-lo. Não é muito difícil provocar uma explosão. Qualquer explosão é apenas o momento em que o gás se tenta expandir de repente. E quando esse ar de repente se expande no ambiente ao seu redor, provoca uma onda de pressão que depois se desloca pela área circundante. A repentina mudança de pressão liberta uma nuvem de gotículas no ar. Isto permite-nos ver a onda. Quanto mais depressa o gás se tentar expandir, mais poderosa é a explosão. E quando essa onda de pressão alcança os nossos ouvidos, aquilo que ouvimos é um bang. Uma explosão é o resultado de uma grande quantidade de gás que se quer expandir. O calor pode provocá-la, porque o calor, é claro, provoca a dilatação. Utilizando mais gás conseguimos o mesmo efeito. Mas o homem descobriu uma forma de criar calor e gás, fazendo reagir químicos em conjunto. E este foi o início da nossa viagem para o controlo do poder explosivo. Na Europa, as explosões químicas eram desconhecidas até a época medieval. E a primeira vez que as pessoas se depararam com elas, ficaram um pouco chocadas. Vim à Bodlein Library, em Oxford, para ver o manuscrito que descreve um destes primeiros episódios. É uma das poucas cópias de um livro escrito em 1267, pelo estupioso medieval Roger Bacon, que dividia o seu tempo entre as universidades de Oxford e Paris. Esta passagem em particular, que começa em Et Experimentum, descreve o conhecimento que ele tinha de explosivos feitos pelo homem na altura. Há um brinquedo para crianças, algo do tamanho de um pulgar, feito em várias partes do mundo, que é um exemplo de como algo pode agredir os sentidos, através do som e do fogo. Não é mais do que um pouco de pergaminho que contém um pó, que combina a violência do sal, chamado de salitre, com enxofre, e carvão de salgueiro. Mas o seu estouro agride o ouvido, com um barulho superior, ao rebombar de um trovão. E com um flash mais ofuscante que o relâmpago mais brilhante. Desconfio que ele possa ter exagerado um pouco, mas era a primeira vez que alguém na Europa se tinha deparado com explosivos feitos pelo homem. Roger Bacon era um monstro franciscano, e na altura a igreja tinha legados em toda a parte do mundo. É provável que um desses legados possa ter enviado uma encomenda com estes brinquedos. A grande questão é, no entanto, de onde veio o que ela encomenda ao certo. Na Idade Média, a região do mundo mais evoluída a nível tecnológico era a China. Um livro impresso, com data anterior à Batalha de Hastings, indica que os chineses já instalavam explosivos de tipo semelhante nos campos de batalha. O que temos aqui é um manual militar chinês, com primeira edição em 1044, e nele encontramos uma receita para algo chamado estúdico, ou quimilusivo, que contém os três principais ingredientes da receita de Roger Bacon, 200 anos mais tarde. Contamos com estas duas coisas, ambas são formas daquilo que agora chamamos de enxofre. Certo. Seguidas de várias formas de matéria orgânica, como raízes secas e ramos, que produziam o carbono. Temos Salitre, o próximo Ntiao, que se opta com a deterioração de matéria orgânica, em condições relativamente quentes. Os árabes chamavam-lhe neve chinesa. Certo. Então, na altura, a China era o lugar ideal. Tinha o clima certo para o Salitre se desenvolver. Há muitos fatores que contribuem, mas certamente o clima adequado é muito importante. Posso tentar começar a fazer a montagem nas proporções certas? Certamente. Bem, coloca-se mais ou menos 50% de Salitre. A mesma quantidade para todos? Sim. É a quantidade equivalente do enxofre em pó e do carvão em pó. O que estávamos a tentar criar com isto? Isto é uma mistura para parcelar e basicamente lançar numa cidade inimiga, usando uma catapulta como esta. Isto chama-se um pau, que significa catapulta de fogo. Daquilo que sei de química, o Salitre é aquilo a que chamamos nitrato de potássio. Exatamente. Oxigênio comprimido com nitrogênio. Nem mais. São os componentes. Se eu aquecermos, o oxigênio liberta-se. Isso vai ajudar à inflamação de outros ingredientes. O enxofre permite que tudo aconteça. É uma temperatura mais baixa. Por fim, o carbono é a maior fonte de inflamação. Eita, é muito bem. Olhem para isto. Pode afastar o isqueiro. Muito bem. É incrível. Podia funcionar como um incendiário eficaz, não era? Sim, posso imaginar o carregamento disto a aterrar no seu campo. É desencorajador, não é? Ficou a pensar se devia ou não ter vindo. Sim. O pó preto que os militares chineses usavam em 1044 tinha grãos de químicos diferentes suficientemente perto uns dos outros para reagirem e produzir muito calor e gases. Na atmosfera, existe muito espaço para que os gases se expandam, pelo que não há explosões repentinas. Mas a química básica da pólvora está lá. No entanto, um livro chinês mais antigo sugere que o primeiro explosivo químico do mundo foi desenvolvido 200 anos antes de tudo isto. Um livro com um adorável título Classified Essentials of the Mysterious Way of the Origin of All Things que contém algumas receitas com rótulo. Não experimentem isto em casa se for um alquimista. Entre elas está uma que devemos experimentar. Vamos em um. Temos algum salitre. Temos enxofre. Aqueles dois ingredientes. O carbono está sob a forma de mel. Muito bem. E em relação à quantidade? Eu diria que a maioria do conteúdo daquele frasco provocaria algo interessante se tivermos a mesma quantidade dos outros dois ingredientes. Salitre e enxofre. Deve funcionar bem. Por que é que se lembraram de misturar estes dois ingredientes? A ideia é tentar submeter as propriedades abrasadoras do enxofre e do salitre para que possam ser tomadas como medicamentos. Um elixir da vida, esperemos. Um elixir da vida. Oh, eu sei. Compreendo. Ironicamente, tentando encontrar o caminho para a vida eterna, os alquimistas chineses encontraram uma substância que pode matar. Nunca fui alquimista. É a minha primeira aventura no mundo da alquimia. Se for bem-sucedido, será o início de uma nova carreira, não é? Potencialmente lucrativo, julgo-me. Sim, certamente. Penso que já está bom. Penso que se começasse a cozinhá-lo agora, a combinação ficaria feita. Apesar de ser anterior à pólvora incendiária de 1044, a química desta combinação tem um potencial mais explosivo. Devido à água existente no mel, o salitre é dissolvido. Sim. E permite o revestimento de todos os pedaços de... Todos os fragmentos de carbono e enxofre vão estar muito próximos de moléculas de salitre, que, quando aquecerem o suficiente, vão começar a libertar oxigênio. Acho que só vai demorar um segundo. Pequenas bafuradas. Pequenos sopros. Vamos sair ligeiramente da linha de frente. Isso mesmo. Certo. Uau. Foi espetacular. Sim. Como o alquimista chinês disse, não façam isto em casa. As combinações incendiárias estavam a ser exploradas pelos alquimistas chineses em meados do século IX. Mas a partir do século XII, tendo a China sido varrida por ondas de guerra com povos vizinhos, começaram a usar a sua pólvora de rápida inflamação de uma nova maneira. Não era apenas incendiária. Tornou-se um explosivo propulsor para porgentais. Os chineses deram nomes às suas armas, como o vasto como o céu, Pá ying-yang inimiga exterminadora. A assustadora engenhosa móvel, invencível, tempestade venenosa flamejante. E o meu preferido? Tubo-bruma voador de areia mágica que penetra orifícios. Em qualquer uma, eles colocam a pólvora num espaço confinado. Isso altera a forma como reage. Foi a descoberta que iria mudar a guerra para sempre. A pólvora confinada altera a velocidade de reação. Vai algo que inflama ou uma coisa que realmente exploda. A pólvora não precisa de ar para arder. Absorve todo o oxigênio necessário através dos cristais do salitre, nitrato de potássio. O que significa que mesmo num espaço confinado, arde. E colocá-la num espaço confinado aumenta o raio de reação. Vou pôr um pouco aqui. Vou envolvê-lo. Quando está confinado desta forma, todos os grãos, o carbono, o enxofre e o nitrato de potássio, estão muito mais próximos uns dos outros. O que significa que a reação pode ocorrer mais rapidamente. E como a reação ocorre mais rapidamente, cria-se mais calor, acelerando ainda mais a reação. E é um processo fácil. Com o gás a ser produzido tão depressa e com o calor a provocar a sua expansão, há potencial para uma força explosiva, se eu conseguir canalizar, como fizeram os chineses. Esta é a minha primeira tentativa com o canhão. Decidi construí-lo a partir de acrílico puro, para que possamos ver o que acontece no interior. Vou deixar isto ali. Está perfeito. Tenho a minha bola. Aqui está. Vai ocorrer uma explosão. Essa explosão vai produzir gás quente em expansão. Vai existir um grande aumento de pressão naquela parte da câmara. Essa pressão vai exercer uma força em torno da câmara, mas estes três lados vão permanecer na mesma. Este quarto lado, onde está a bola de ténis, não vai permanecer igual. E aquela bola vai ser projetada a uma velocidade indeterminada, que, desconfio, será bastante rápida. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Três, dois, um. Funcionou como um canhão deve funcionar. Podem ver como pólvora produz gases quentes na medida certa para projetar a bola. Esta tecnologia espalhou-se rapidamente para o oeste, através do Médio Oriente. E no século XIV, os europeus também tinham foguetes e armas. Mas passava-se mais qualquer coisa. A pólvora estava a espalhar-se além do campo de batalha. O seu poder estava a ser usado em minas e projetos de engenharia. À medida que a Europa se industrializava, existia cada vez mais procura por explosivos mais poderosos e destrutivos. A pólvora foi rainha durante 500 anos, mas agora o seu domínio estava prestes a ser desafiado. Em meados do século XIX, houve um ponto de viragem na história dos explosivos. Estive de vir até à Defense Academy do Reino Unido, porque vamos fazer aquilo que foi descoberto em 1846. Havia uma tradição crescente de pesquisa científica pura na Europa, com os investigadores a tentar compreender a composição química das substâncias naturais. Um destes químicos era um alemão com origens humildes, chamado Christian Schoenbein. Era ingênuo, invulgar e cheio de ideias originais. A trabalhar na Suíça, tinha visto reações incomuns com ácidos concentrados e queria investigá-las mais. Uma dessas investigações viria a alterar, inconscientemente, o mundo dos explosivos para sempre. A professora Jackie Akevan ofereceu-se para nos mostrar exatamente o que Schoenbein fazia. O que estamos aqui a fazer, Jackie? Muito bem, temos ácido nítrico e ácido sulfúrico e vamos juntar um pouco de algodão para que o nitrato reaja no algodão. Schoenbein não sabia, mas o algodão vai agir como fonte de carbono, como o carvão da pólvora. E com o nitrato, é adicionado oxigênio e nitrogênio do ácido nas moléculas do algodão, em vez dos grãos vizinhos. Temos de nos certificar que a temperatura permanece fria. Vou colocar um termómetro para medirmos a temperatura. Quer ajudar? Sim, qual é a temperatura correta? Não deve estar acima dos 18 graus centígrados. Está nos 21 graus. Vou regular, pode atualizar-na? Não quero assustar ninguém. Vamos arrefecê-lo um pouco. Muito bem. A que temperatura estamos agora? Desceu para 19 graus. Vamos arrefecer um pouco mais. Desceu para 18,4. Certo. O que acontece se a temperatura aumentar? Queremos ter esta reação sob controlo. Estou muito consciente. Tudo bem, não é... Conheço ácidos de bateria bastante horrendos e perigosos. E se esse for assintor perigoso? São ácidos muito concentrados, por isso temos de ter muito cuidado. A reação do nitrato altera a química do algodão. Para que agora existam átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio, na mistura da pólvora. Uma reação explosiva à espera de acontecer. Mas nesta substância estão todos na mesma molécula. Muito mais próximos que na pólvora. Schoenbein tinha criado, por acidente, um explosivo muito mais eficiente. Então é assim. A nossa nitrocelulose ou algodão azótico, como é conhecido. Retiramos o ácido e secámo-lo. Parece mesmo algodão, como quando começamos. A única diferença deste comparado ao algodão é que temos o oxigênio ligado ao combustível. Então, como alterámos todas as moléculas do algodão para algodão azótico, vai acontecer sempre o mesmo? Sim. Vamos lá? Certo. Está preparado? Estou bastante intrigado. Afaste-se. Já estou? Ok. Isso liberta muito calor. Calor, luz, muito gás a ser libertado. Depois, se olhar, vê pequenos pedaços pretos. É o carbono. Não oxidou por completo. Certo. Não há oxigênio suficiente para todo o carbono existente nas moléculas. Por isso, sobra sempre algum. Exato. O processo de inflamação é muito rápido. Como a pólvora, quando o acendeu, está ilimitado, por isso não há explosão. Apenas esta inflamação rápida. Tudo se eleva para a atmosfera e desaparece sob a forma de gases. E é isto que resta. Gostei. Podemos repetir? Certamente. Tal como a pólvora, o algodão azótico só arde quando há espaço para os gases que produzem e expandirem. Mas arde mais depressa. E quanto mais depressa os gases forem produzidos, maior é o potencial explosivo. Sean Bay reconheceu isto e começou a enviar amostras aos colegas e a escrever sobre a sua descoberta imediatamente. Um dos primeiros a reagir à notícia foi a comunidade mineira de Cornish, no sudoeste de Inglaterra. A zona é rica em fontes como estanho e granito. E isso tornou a área ideal para a exploração mineira. Era uma indústria proveitosa e vital para a Inglaterra. E em meados do século XIX, contava com pólvora para partir a rocha. Em 1840, os mineiros já usavam pólvora nas minas há 200 anos. Mas a pólvora estava longe de ser confiável. Era perigosa, imprevisível e de uso difícil. O historiador mineiro Richard Williams prometeu mostrar-me o quão difícil é, começando por como conseguiram perfurar a rocha. Estamos a tentar cavar um buraco na rocha, usando esta barra de ferro que normalmente tem cerca de um metro. Certo. E uma está pesada. Quer? Posso tentar, adorava experimentar. Continuo. Estou a ver que leva algum tempo. Pode levar uns bons 20 minutos. Acho que depois de ter feito um buraco de um metro, espera conseguir a melhor explosão que conseguir. Sim, o próximo passo é carregá-lo, enchê-lo com pólvora. Eles trabalham com candeeiros ou lamparinas e pólvora. Não há uma grande combinação, pois não? Agora que já encheram um buraco com pólvora, como a acendem em segurança? Usavam uma pena. O centro da pena é oco. Sim. Cortamos a parte de cima e ficamos com algo deste género. Esmigalhamos a pólvora até estar em bom estado para preencher o vazio. Carregue bem, faça vários desses, empurre um contra o outro e aos poucos crie um fusível. Estão todos em palavras com pólvora, pelo que vejo. Mas quanto tempo demorou? Foi muito rápido? Foi imprevisível. Se não os tivesse embalado como deve ser, a reação seria como a de um foguete. Isso é horrível. Quando estamos a fazê-los, usamos um fusível de segurança. Já fizemos o carregamento e enchemos isto com pólvora. E já temos um buraco perfurado. O buraco vai atravessar a rocha. Ok. Muito bem. Colocamos a pólvora no buraco. Depois eles colocam um tampão para colocar a carga explosiva na rocha. O próximo passo é remover a vara, selar o buraco. Certo. Porque se os deixássemos assim, disparava como uma arma. A nível visual, parece-me um fusível muito curto. Quanto tempo temos a partir do momento em que o acendemos? Vai demorar cerca de um minuto e meio. Talvez um pouco mais. Minuto e meio até a pólvora arder. Isso é bastante rápido. Mas confio em si. Vou usar os meus óculos de proteção na mesma. Lá vai ela. Aqui vamos nós. Vejam isto, vejam bem. Não devíamos ir para ali rapidamente? Penso que está na altura, sim. Então faz a detonação em torno deste canto. Em torno das esquinas, estamos fora do caminho de qualquer coisa que possa voar através do túnel. Começamos a perguntar-nos se vai acontecer. Mas aconteceu. Sente-se o choque. O enco que se faz ouvir também. Penso que seja o ressalto das múltiplas ondas de choque de todo o tipo de paredes. Aqui está. Se olharmos para ali, vamos ver o fumo. Certo. Vemos o fumo perto do telhado se olharmos daqui. Sim. Fica mais espesso à medida que nos aproximamos. Está a ficar um pouco amargo, não está? O fumo era uma das coisas que os mineiros detestavam na pólvora. Os túneis ficavam cheios de fumo e era difícil trabalhar. O vigamento foi extinto. Não movemos nenhuma rocha, pois não? Não. A pólvora não dificultava apenas o trabalho dos mineiros e consumia o tempo de que dispunham, como não era confiável. O novo algodão azótico de Sean Byne prometia mais poder, mais confiança e nenhum fumo. Em agosto de 1846, a Royal Geological Society de Cornwall convidou-o a vir à Inglaterra para provar o seu valor. Sean Byne demonstrou o seu algodão azótico numa pedreira como esta. O pedreiro fez vários buracos na rocha e, num deles, fizeram um carregamento completo de pólvora e, no outro, apenas um quarto da porção em algodão azótico. O algodão parecia tão inofensivo que um homem disse que se ia sentar no buraco em troca de uma bebida no bar local. Felizmente, convenceram-no a observar o teste antes de se submeter a isso. Primeiro, 30 gramas de pólvora. Vamos ver se é mais bem-sucedido que na mina. Bem, a rocha dividiu-se. Mas vejam o buraco onde estavam os explosivos. Parece que a explosão enviou um tipo de choque através da rocha e descascou aqui como uma espécie de falha geológica no chão. Vamos tentar com 5 gramas de algodão azótico. Não parece que possa provocar muitos danos. Esta é outra história bem diferente. Em câmara lenta, podemos ver claramente todos os gases que a explosão origina. Óxido azótico castanho, vapor e outros a dividirem a rocha ao meio. É espantoso. Umas centenas de quilos de rocha desapareceram. Estão ali alguns fragmentos. Alguns aqui. E vejam aquilo. No sítio onde foi colocado, não existe nada. Vejam ali embaixo. É o buraco onde foi colocado. Esta era a parte de cima. Podemos ver onde estava a argila. Podemos ver tudo por aqui abaixo. E foi tudo partido. Isto é algodão azótico. E quando foi compactado, confinado ali, detonou. O que é um processo completamente diferente que quando o vimos ser iluminado. Ardeu rapidamente. Esta detonação emana uma onda de choque incisiva. E à medida que atravessa a rocha, esta divide-se. É uma explosão muito mais poderosa. E posso imaginar os mineiros de Cornish a sentirem-se um pouco, como me sinto agora. Quase sufocado com a diferença entre a pólvora e o algodão azótico. Os trabalhadores da pedreira ficaram abismados com o novo algodão azótico. E gozaram sem misericórdia o colega que se tinha oferecido para se sentar sob o algodão. Ficaram logo interessados. E Sean Byner encontrou rapidamente um parceiro inglês para começar a fabricar. O seu aparente sucesso inspirou outros. Sean Byner era o único a fazer experiências com este tipo de químicos. Não tardou muito para que um alquimista italiano, Ascanio Sobrero, fizesse reagir ácido azótico com glicerina, outra substância rica em carbono. Sobrero já tinha trabalhado com nitrato. E quando leu acerca da descoberta de Sean Byner, foi inspirada a regressar ao trabalho. Era médico, pelo que muitos dos seus interesses estavam em novos potenciais medicamentos. O resultado desta experiência, feita pela primeira vez em 1846, ainda é de facto um medicamento importante para o coração, mas não só. O Dr. Alex Contini é um dos poucos alquimistas experiente o suficiente para experimentar este processo. E não vai confiar a sua vida em mim enquanto controla o termómetro desta vez. Sete e a subir. Sempre que a glicerina é adicionada aos ácidos concentrados, ele tem de agitar e certificar-se de que permanece frio. Cada grau de aumento de temperatura torna uma explosão precoce possível. Sete e a subir. O líquido oleoso resultante, como o algodão azótico, contém átomos de carbono ligados a grupos de nitrogênio e oxigênio. Parece inócuo. Mas Sobrero descobriu algumas propriedades bastante surpreendentes. Vamos usar uma pequena quantidade para fazer a demonstração. Sobrero escreveu que a forma mais segura de demonstrar estas propriedades era mergulhar um arame quente numa taça de vidro com a substância. Mas ele tinha receio devido ao vidro. Por isso, vamos experimentar algo diferente. Se olharmos para baixo, vemos que a nitroglicerina desapareceu por completo. Cada molécula da nitroglicerina líquida converte-se em gás e desaparece. Uma expansão maciça. Uma explosão maciça. Enquanto o algodão azótico só detona quando confinado, a nitroglicerina pode detonar a quadro de um impacto incisivo. Mesmo abarandada mais de 500 vezes, a explosão é incrivelmente rápida. Esta nova reação tornou o algodão azótico e a nitroglicerina bastante diferentes da pólvora. A diferença entre a pólvora e estes novos altos explosivos, como são chamados, é a forma como o explodem. A pólvora arda, mas muito rapidamente. Ainda está a arder. Um pedaço aquece o pedaço adjacente a ele e ao pedaço que está adjacente a esse, até tudo desaparecer. Com altos explosivos, é a detonação. A onda de pressão viaja extremamente rápido através da carga e desaparece quase de imediato. A primeira parte da reação no alto explosivo origina tanto gás tão depressa que provoca uma onda de pressão que atinge o resto do explosivo. Vou mostrar-vos com este pistão de fogo, como é chamado, e um pedaço de algodão normal. À medida que o pistão desce, age como a onda de pressão do explosivo, aumentando a pressão dentro do tubo. Essa pressão aquece o ar da tal forma que o algodão começa a arder. O mesmo acontece com um pedaço de alto explosivo. É o repentino aumento da temperatura que dispara o explosivo enquanto atravessa toda a carga. Tudo isto ocorre tão depressa que toda a porção desaparece quase de uma só vez. Observe. Isto é um fio elétrico detonador. É um fio dilatado com uma linha de alto explosivo mesmo no centro. Quando é detonado numa ponta, a onda frontal move-se extremamente depressa a todo o comprimento. Abrandando o processo 250 vezes, podemos ver a detonação viajar cerca de 6 km por segundo. Quando a força da onda detonadora atinge o ar secundante, origina uma onda de choque supersónica. Podemos ver as ondas de choque de formarem o ar como uma bolha, vindas desse alto explosivo moderno. As ondas de choque e as velocidades de reação como estas eram um fenómeno com que ninguém se havia deparado e tornaram estes novos altos explosivos muito poderosos e potencialmente perigosos. Esse é o problema. Apenas alguns meses depois de abrir, a primeira fábrica mundial de algodão azótico explodiu desastrosamente em Inglaterra. A nova nitroglicerina de Sobrero parecia ainda mais perigosa. Parecia não haver uma maneira de lidar em segurança com este novo poder. Mas o mundo industrializado gritava por isso. Os homens que trabalhavam nas grandes minas de estanho e carvão da Grã-Bretanha ainda tinham de usar a ultrapassada e ineficaz pólvora. As tentativas de construir um sistema canalizado que movesse os materiais vitais produzidos pelas minas para os portos britânicos foram travadas pela falta de poder da pólvora. Mas em 1850, um jovem estudante sueco veio ouvir acerca da nitroglicerina. O seu nome era Alfred Nobel. E a sua família era fabricante de explosivos por necessidade de dinheiro. Correram o risco de tentar fabricar nitroglicerina. Mas tinham um terrível destino pela frente. No seu primeiro ano como fabricantes, a sua fábrica na Suécia explodiu, tendo morto Emil, o irmão mais novo de Alfred. Esta é a sede da maior fábrica de explosivos de Nobel. Situas-se em Ardir na costa oeste da Escócia. E na sua altura era a maior fábrica de explosivos na Europa. Nobel gostava. Primeiro porque era remota, mas também porque era toda feita de madeira. O que significava que podia criar paisagens artificiais como aquela. Nobel construiu aquilo que dava pelo nome de colinas de nitroglicerina. A nitroglicerina era feita em pequenas cabanas no topo de cada colina. Em cada cabana estavam dois homens. Um para monitorizar a dosagem da reação e o outro para ajustar o fluxo de água através de uma capa de arrefecimento para manter a temperatura certa. A vigilância era crucial. Todo o lote poderia detonar-se se ficasse fora de controlo. Assim, um homem tinha que se sentar num banco de um pé para que não houvesse hipótese de adormecer no trabalho. Como se estar sentado ao pé de uma cuba de nitroglicerina não fosse estimulação suficiente. A nitroglicerina não podia ser bombeada em segurança. Por isso, deixava-na fluir sob a gravidade, desde as cabanas no topo das colinas até às fábricas lá embaixo. Uma vez dentro da fábrica, estabilizava. Esta foi a grande conquista de Nobel. Descobriu que se misturasse a sua nitroglicerina com argila absorvente, um pouco como areia para gatos, tornava-se muito menos sensível, muito mais fácil de manobrar sem lhe explodir nas mãos. A argila que usava era uma pólvora excelente chamada Kisselgur. Uma vez misturados, formava-se uma substância em forma de massa. Na verdade, era amassada por exércitos de mulheres para as formas solicitadas. Este novo componente chamava-se dinamite. E deu-se uma revolução. Agora, existia um alto explosivo, insensível ao impacto e calor. Podíamos pegar de fogo e ardia com uma chama normal. Não o recomendo, mas parece que era possível. Mas quando se faz uma coisa assim tão boa, tão estável, tão difícil de detonar, como se consegue a explodir quanto quisermos. Essa foi outra grande inovação de Nobel. Ainda constroem estes aparelhos na sua antiga fábrica. Na verdade, os abrigos de areia de Nobel são o lugar perfeito para descobrir mais sobre eles. Sendo Alfred Nobel um homem inovador, tive a ideia de um detonador. Este é um detonador moderno, mas o princípio básico é um dispositivo que provoca um impacto explosivo na dinamite. E esse impacto é suficiente para a detonação. Pode ver através desta vista diagramática. Na parte de cima do detonador, temos uma cabeça de fusível elétrica. Isto é, sob vários aspectos, como o fósforo. Sim. Isto foi criado para iniciar, não por fricção, mas através de corrente elétrica. Gera calor, o que faz com que esta cabeça de fusível queime com gases quentes, partículas quentes, que depois inicia uma série de explosivos primários sensíveis. E um bocado mais que pura curiosidade, um detonador como este, com tamanho explosivo integrado, quantos danos poderia provocar se a explodisse? Se eu estivesse a segurá-lo e explodisse, eu o perdia à mão. A sério? Muito bem, vou ter muito cuidado com os detonadores, então. Sem dúvida. Claro que para demonstrar como um detonador funciona, temos de lhe anexar um bloco de explosivo menos sensível. A dinamite foi o primeiro explosivo plástico maleável do mundo e estamos a usar o seu equivalente atual. É uma pequena amostra, talvez com cerca de 30 gramas, de um novo explosivo plástico, que desenvolvemos aqui, em Ardier. Acho que vou verificar se estou apto a fazer isto. Sim, é perfeitamente seguro. Acho que, como parece plasticina, temos vontade de lhe mexer como se fosse mesmo plasticina. É um tipo de plasticina muito especial, se preferir. Tem mesmo elasticidade, mas, tal como todos os explosivos, é muito, mas muito, muito implacável, quando estimulada erradamente. E isso é um detonador? Aquilo é um detonador. Vou pedir ao Jim para vir aqui fazer a instalação. Jim é um dos nossos lançadores de fogo. Só um lançador de fogo consegue fazer a instalação. Tem estado a lidar com o material com luvas, mas o Jim não vai usá-las, porque existe o risco da eletricidade estática iniciar o detonador. Vai reparar que ele manteve o detonador, a ponta dos arames, na caixa, até ao último minuto, para que, caso haja alguma corrente acidental, os danos sejam minimizados. Depois coloca-os dentro do suporte para se certificar que está em contacto com o explosivo. E já está pronto. Assim que nos afastarmos e o Jim tiver armado o circuito. Eu senti o meu estômago dar voltas quando ele colocou aquilo ali. A sério que senti. Devemos afastar-nos agora? Sim. Certo. Afastem-se. Na verdade, tudo aquilo passa de sólido a gás quase instantaneamente. Sem dúvida. Está espantosamente conciso. Sem dúvida. Mas se o virar, vai ver uma coisa completamente diferente. É a onda de pressão que fez um rasgo. E a onda de pressão atravessou o prato. Atingiu o interior e depois furou a casca. E se procurarmos, podemos encontrar... A extremidade. A extremidade. Porque temos aqui um pequeno buraco. Por isso, alguns por ali está... O pedaço de metal que falta. O segredo é que atravessou a estrutura. Estou chocado. Aqui está a tampa. Veio do outro extremo. É quase mais impressionante que vir por ali, porque, regra geral, nada acontece como queremos. A luta de Nobel para dominar o poder dos autos explosivos e torná-los ferramentas para o faminto mundo industrial transformou-no um homem muito rico. Manuseando com segurança o poder esmagador da detonação de nitroglicerina com dinamite e uma série de outros componentes, uma nova era de engenharia civil surgia. E grandes projetos de construção, como o canal do Suez, o sistema do metro de Londres e, mais tarde, o canal de Panamá, podiam agora ser empreendido. Esse pode ter sido o legado de Nobel se não fosse uma falha ocorrida em 1888. Depois da morte do irmão mais velho de Alfred Nobel, Ludwig, alguns jornais imprimiram o obituário de Alfred Nobel por engano. E onde vivia na altura, em França, Le Figaro imprimiu este pequeno, mas prejudicial parágrafo. Traduz assim, um homem difícil de descrever como o bem feitor da humanidade morreu ontem, em Cannes. Ler isto deve ter sido um choque e diz que fez Nobel pensar em mudar o seu legado ao mundo. Esse fim, deixou a sua vasta fortuna para criar uma fundação que viria a atribuir prémios de literatura, ciência e paz. Progressos de Nobel no design de explosivos eram resultado de longas horas e muito trabalho. Mas algumas revoluções na história dos explosivos estão marcadas apenas por uma observação ao acaso. No mesmo ano em que o obituário de Alfred Nobel foi acidentalmente publicado, um químico americano, Charles Monroe, estava a fazer explosivos para a América dos Estados Unidos. Era um dos melhores peritos em explosivos de finais do século XIX. Depois, chegavam muitos autos explosivos em blocos com o nome do fabricante embutido. Arranjei alguns autos explosivos, nos quais vou carimbar um nome. Tal como Monroe reparou, acontecia algo de muito estranho quando estes blocos eram detonados perto de placas de aço. Esperemos ver o mesmo. Pareceu-me sobre o mesmo grande. Pareceu-me sobre o mesmo grande. Aqui vamos nós. Sim. Podemos ver o logotipo BBC embutido no bloco de aço. Da mesma forma que os logotipos dos fabricantes eram estampados no aço em 1880. Mas o que intrigava Monroe era o motivo desta indentação, em particular nos explosivos. E perceber a forma como isto aconteceu levou a uma forma completamente nova de usar explosivos. Quando o nó de explosivos detona, a onda de choque envia radiações de todas as partes da sua superfície. Temos aqui a moça no explosivo e temos aqui o nosso alvo. O que acontece é, assim que a onda de choque é enviada, em vez do pedaço da parte de trás ter um efeito mais fraco, acaba por ser mais forte, porque a onda de choque se espalha por todas as direções assim. Quando atinge o centro da indentação, tendem a cruzar-se como jatos de água no meio daquela cova. E este efeito aumenta a onda de choque que partiu dali, enviando-a para a placa, e esta, a área de maior pressão. Quando isto foi compreendido, as ondas de choque podiam ser manipuladas para concentrar o poder da explosão exatamente onde era pretendido. As pessoas começaram a fazer cavidades nos seus explosivos para aumentar o poder das ondas de choque. Mas depois, com as pressões da guerra, um novo avanço surgiu. Quando se desenha esta cavidade com um material forte, um material quase invarialmente forte, entramos no domínio do que é conhecido como carga modelada. Certo. As cargas modeladas convencionais são cheias com auto-explosivos numa fábrica. Certo. Criei isto para um utilizador poder preencher. Quer dizer que pode viajar de avião e etc. Sem... Cargas modeladas DY. Exatamente. Neste caso, recuamos ao primeiro tipo de casquilho. Isto chama-se casquilho, que era usado numa carga modelada. É um cone de cobre, não é? É sim. Este cobre é o equivalente a ter uma bala ou uma esfera de canhão. É o mesmo que se disparar um cartucho vazio. Houve-se um bang e uma explosão, mas nada que cause danos graves. Ao passo que, se colocarmos uma bala na extremidade, se é que me entende, e disparar, então é projetada uma massa significativa e isso pode provocar danos. Sim. A grande vantagem é que este metal viaja tremendamente depressa para qualquer esfera de canhão. Eu mostro-lhe. Se colocarmos o explosivo plástico aqui e depois empurrarmos este cone de cobre para o explosivo, quando eu iniciar a detonação nesta extremidade, uma onda detonadora viaja daqui para ali. Certo. A primeira parte a ser atingida é o vértice do cone e esse vértice é empurrado. O cone quebra por completo. Na verdade, quebra de tal forma que se vira do avesso. Certo. Porque as extremidades são atingidas primeiro e isso inicia o movimento. Não é uma coisa nada fácil de compreender. É um bocado chocante a início. O que acontece é que a parte interna do cobre, não o todo, a parte interna do cobre transforma-se numa espécie de arame que se chama lance de metal fundido. E não está derretido. Continua cobre sólido. Sim, mas não vem daquela direção. Vem dali. Pois é. Contador intuitivo. Depois parece que se acumula como um prego espetado no aço a tentar perfurar. Sim. Afasta o material alvo do caminho. Afasta-o à medida que a ponta do lanço atinge o aço e aflui ao longo do exterior da vara. Isto é, substituído constantemente e quando estão os chás botados, para, não continua a perfurar. Estamos em posição de experimentar isso? E que eu possa ver? Sem dúvida. Esta caixa, tenho o prazer de lhe dizer, está cheia de explosivos. O que eu vou fazer é retirar alguns. São explosivos plásticos britânicos padrão, semelhante ao C4 americano, mas é mais fácil de usar para encher cargas. Pode calcá-lo e depois colocar o cone. Vamos testá-lo com o que parece ser um bloco de aço incrivelmente sólido. Existe uma distância crítica à qual o lanço vai estar antes de explodir. Por isso, a carga tem pernas para estar à altura certa do nosso alvo. Certo, vemos-nos dentro de dois minutos. Sim, e não entre em pânico. Não vou entrar. Quero disparar. Quatro, três, dois, um. É incrível, porque foi um golpe maciço que algo extremamente preciso teria vindo dali. Bem, vejamos. Bem, preferiu pelo menos até ali por consigo chegar lá. Mas a prova dos nove tira-se quando o virarmos ao contrário e virmos se atingimos alguma coisa na outra extremidade. Boa! São mais que 30 centímetros de aço. O que me surpreende ainda mais é que se tivermos um prego de cobra como aquele, não importa a força com que lhe batesse, dificilmente faria moça no aço. Dificilmente faria moça no aço assim. No entanto, obtém uma boa quantidade de explosivo plástico com um bom molde por trás e consegue atravessar. Esta carga em forma de cone permitia às pessoas um poder muito mais concentrado dos seus explosivos. E as guerras mundiais revolucionaram o poder de manusear armas, como a bazuca. Atualmente são usadas em todo o tipo de aplicações militares e civis como a abertura de poços de petróleo. E Sidney cria-se especialmente para a eliminação de bombas. Mas também foram desenvolvidos outros moldes com objetivos diferentes. Este casquilho comprido em forma de L pode transformar a onda de choque numa lâmina. Como os lados estão juntos, em vez do lance o perfurador do cone, esta lâmina cortante foi criada para trabalhos demolidoras. Quatro, três, dois, um. Parecia que o poder dos explosivos atingiram o auge. Os compostos químicos foram desenhados cuidadosamente e o poder da onda de choque já podia ser canalizado. Mas ainda existia potencial explosivo para concretizar além da imaginação. No final do século XIX, os químicos descobriam elementos novos a cada minuto e alguns deles pareciam libertar energia. Chamavam esta estranha propriedade radioatividade. Um físico de Nova Zelândia, Ernest Rutherford, foi um dos primeiros a compreender o potencial da radioatividade. Sabendo de antemão que era causada pela explosão dos átomos dos elementos, escreveu o seguinte em 1904. Se alguma vez for considerado possível controlar livremente o grau de desintegração dos elementos radioativos, uma enorme quantidade de energia pode ser obtida de uma pequena quantidade de matéria. Era uma declaração profética. embora tenha dito mais tarde, qualquer pessoa que espera uma fonte de poder útil a partir da transformação destes átomos não sabe do que fala. Nem mesmo um gênio tem sempre razão. A investigação da radioatividade e do núcleo dos átomos prosseguiu à medida que os investigadores queriam perceber a estrutura do mundo que nos rodeia. Mas algumas pessoas já haviam o potencial de extrair o poder libertado quando os núcleos são separados. no inverno de 1938 com a guerra a reventar as dimensões exatas desse potencial foram descobertas num laboratório de Copenhaga. Um físico experimental Otto Frisch que havia escapado do regime de Hitler na Alemanha construiu um aparelho para medir a energia libertada à quando da separação de um átomo. não é o meu campo da ciência mas improvisou num fim de semana e fez as medições por isso acho que tenho hipóteses. O aparelho consiste numa caixa metálica com uma placa metálica dentro. Quando um átomo se divida ficamos com dois produtos de fissão de alta energia. À medida que voam pelo gás ao seu redor conseguem esmagar eletrões de outros átomos fazendo a ionização produzir partículas positivas e negativas. Os átomos que Frisch separou eram do elemento urânio e ele foi-lo bombardeando com partículas chamadas neutrões. Cerca de 200 volts daqui até ali devem permitir-nos detectar se houve alguma ionização aqui e daí vamos poder deduzir a energia libertada a quando da separação de um átomo. Obviamente que agora só preciso de uma fonte de urânio e alguns neutrões para a bombardear. O Laboratório Nacional de Física perto de Londres tem o tipo de coisas que preciso por isso trouxe a minha parte do kit. É a sua câmera de ion? Sim, é a minha câmera de ion. Não é a última tendência que tem aqui mas podemos experimentar? Claro que sim. Tenho aqui um pedaço de urânio que trouxe do nosso grupo de radioatividade. Não há uma frase que se ouça muito? Não. O urânio tem uma certa reputação. É seguro? Posso estar perto? Desde que fique afastado alguns centímetros está fora do alcance das partículas de alfa. Certo. Vou colocar aqui a tampa. Aquilo que nos falta é aquilo para dividir os átomos. Precisamos de uma fonte de neutrão. Certo, somos a autoridade padrão de neutrões do Reino Unido e produzimos neutrões e usamos-los para calibrar medidores de dosagem pessoais como os que lhe demos para usar. tenho o meu e eu consigo arranjar uma fonte de neutrão mas vai ter de se afastar enquanto eu a coloco aqui. Muito bem, fico contente por não estar por perto enquanto trata disso. Muito bem. A fonte de neutrão contém um elemento cuja radioatividade é muito mais penetrante que a do urânio. Por isso, temos de ter cuidado. Ok, já temos o nosso urânio a ser atingido por neutrões. Sim. Como sabemos estamos a dividir os órgãos? Temos de ver os batimentos na nossa câmara de ião. Então, se eu aumentar os voltos começamos a ver alguma coisa. A primeira coisa que vemos se funciona é a radiação natural do urânio. Estou surpreso mas parecem batimentos verdadeiros. Isto seria o que ouvíamos num contador Geiger. Sim. Sim, mas claro que não estamos a ver qualquer fissão. Não estamos? Se fosse fissão os batimentos seriam muito maiores. se eu aumentar o discriminador. Isso é um batimento maciço. Então temos um átomo dividido? Sim. Consideravelmente maior que os batimentos da deterioração natural do urânio. Sim, é uma coisa completamente diferente. Sim, sem dúvida. Muito mais inérgico. A partir disto conseguimos obter uma medida de quanta energia está a ser produzida sempre que um átomo se divide? Bem, a figura clássica são 200 megavoltes de eletrões. megavoltes de eletrões. Isso faz com que a energia libertada quando um desses átomos é dividido seja de cerca de 50 milhões de vezes maior do que uma molécula de nitroglicerina. Parece que alguma coisa estava para acontecer. Parecia, sim. Frisch acabou seu trabalho de fim de semana nas primeiras horas do dia 13 de janeiro de 1939 e foi acordado pelo telegrama com as notícias de que o seu pai judeu havia sido libertado de um campo de concentração. Disse lembrar-se disto como um sabio de sorte mas que teria gostado de dormir mais um pouco. À medida que a guerra arrebentava na Europa e depois no mundo os físicos de muitos países apreendiam o potencial da experiência de Frisch. na madrugada de 16 de julho de 1945 uma equipa de investigadores internacionais foi a primeira a ver esse potencial realizado no deserto do Novo México. Dentro de uma esfera gigante de cargas modeladas como as que Sidney mostrou colocaram material radioactivo do tamanho de uma laranja. A engenhoca foi içada para uma torre e depois a carga foi detonada. O flash inicial de luz e o calor viajaram a 200 mil km por segundo com temperaturas superiores a 100 milhões de graus 20 mil vezes mais quentes que a superfície solar. Derretia a areia do deserto. Tal como outras explosões este aquecimento provoca uma expansão maciça no ar circundante. Não há produção de gás como numa reação química. É apenas a quantidade incrível de calor libertada por uma reação nuclear descontrolada que provoca a maior explosão da humanidade. Esse ar expande-se no ar em seu redor originando uma onda de choque abrupta que colide com o ar e tal como com o pistão de fogo aquece-se mas de tal forma que o próprio ar fica incandescente. Podemos ver a onda de choque em forma de bolha nestas fotografias incríveis e depois arrefece por uma camada escura e transparente e a bola de fogo no interior revela-se. A explosão trindade como é conhecida teve o poder equivalente a 20 mil toneladas de TNT tudo isto com apenas uns quilos de material radioativo e esse poder e essa onda de choque enorme são produzidas apenas pelo aquecimento do ar em alguns aspectos é semelhante ao aquecimento que provoca o estor do bambu na China antiga mas com mais pulos no nuclear o aquecimento é inimaginavelmente intenso e repentino em pouco menos que dois mil anos o caminho do entendimento percorrido pela humanidade é tremendo fomos do bambu crocante à criação de algo como uma estrela aqui na Terra as explosões feitas pelo homem continuam a terrorizar-nos como sempre fizeram o progresso da era nuclear foi tão chocante para nós como a pólvora foi para a Europa medieval ao longo da história os explosivos foram primeiramente usados como armas e depois o seu poder foi aproveitado para fins mais construtivos moldaram o nosso mundo através da guerra e da engenharia até o poder nuclear foi emprego para fins pacíficos podem vir a ser descobertos novos explosivos e provocar-nos pânico mas se a história nos ensinou alguma coisa é que compreendendo o funcionamento destas coisas podemos criar instrumentos de poder inigualável pimpampum produção audiovisual Música A CIDADE NO BRASIL